Moradores do bairro Vila Betel, em Telflotone, tiveram o silêncio da madrugada dessa quarta-feira interrompido ao ouvir disparos de arma de fogo. Um homem de 24 anos, ele foi assassinado. A Polícia Civil continua investigando o caso. A gente falou desse homicídio ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora a reportagem completa aqui com Fantoni Pesso e Vitor Cui. Balança a reportagem. O corpo de Wendel Carvalho dos Santos, de 24 anos, foi encontrado nesse terreno baldio, na Rua Peru, na parte alta da Vila Betel. Militares e policiais civis estiveram no local da ocorrência. A Polícia Militar tomou conhecimento do fato através de uma testemunha que passou pelo local, viu o corpo e só anunciou a situação quando estava no centro da cidade. Os militares chegaram, confirmaram a denúncia, mas a dificuldade inicial dos levantamentos é porque o local é isolado, não tem qualquer tipo de câmera. E vai contar agora a polícia com o apoio da comunidade através do Disque Denúncia 181. Foi chegado ao local, foi constatado que o corpo estava de fato sem sinais vitais, havia sinais de violência. Então foi assinada a perícia da Polícia Civil, assim como a funerária. E a perícia que constatou que houve disparos de arma de fogo proferidos contra essa vítima. O militar diz que a vítima não tinha registros policiais. Ele morava na comunidade onde foi morto de madrugada. E as informações preliminares dão conta que essa vítima era usuária de drogas, não se sabe ainda a motivação do crime, né? A Polícia Civil já está aqui no local, assim como a Polícia Militar, e estamos levantando as primeiras informações para chegar à possível autoria deste fato. A perícia da Polícia Civil avaliou o ambiente onde estava o corpo de Wendel, que foi levado para o IML de Teoflotone. Para os policiais, Wendel saiu de casa na noite anterior e não voltou. Não temos ainda maiores informações, né? Era morador antigo aqui, aparentemente, do bairro. Os familiares disseram que ele ficou em casa ontem até por volta das 11 horas da noite, depois saiu e não mais retornou. Segundo a delegada, as informações iniciais ainda não indicam suspeitos ou a motivação do crime. É, nós não podemos ainda tecer comentários, né? Ainda está muito precoce as investigações, mas a gente vai fazer alguns levantamentos para verificar qual foi a motivação dessa morte desse rapaz. E aí vai ouvindo aqui, vai pegando um elemento probatório e vai juntando tudo, né? Para chegar na explicação da autoria e também da motivação desse crime.